Fala pessoal, eu preparei esse material exclusivo para os usuários do SciTech para a gente fazer uma resenha rápida sobre o que são os emuladores, para que serve e por que a gente precisa dele para poder hospedar o WhatsApp. Inclusive eu vou enviar esse material aqui para vocês, onde eu falo claramente quais são as vantagens de utilizar um emulador e por que a gente precisa tanto desse aplicativo no computador para poder trabalhar com o disparo em massa. Porque o emulador ele é basicamente a casinha onde a gente guarda os WhatsApp lá dentro porque ele nos dá a possibilidade de trazer várias contas de WhatsApp através de contas de aparelho celular virtual dentro de uma única máquina física. É ele que permite que a gente tenha várias contas de WhatsApp dentro de um mesmo dispositivo porque ele vai criando clones dentro dessa máquina. A gente vai ver isso na prática e por mais que a gente falando sobre termos parece algo muito difícil mas vocês vão ver na prática aqui nas próximas aulas que leva poucos minutos para a gente conseguir colocar aí dezenas de contas rodando e conectadas no mesmo aparelho. O legal é que a indicação que eu trago para vocês são emuladores gratuitos, a gente não paga por eles e eles são ilimitados. A gente consegue trazer um número de contas compatível a que a memória do nosso computador consegue trabalhar. Eu apresento para vocês aqui dois emuladores e eu sei que vocês vão me perguntar qual é o melhor. Eu digo para vocês que os dois. Eu utilizo os dois na mesma máquina mas vocês podem testar, podem ver qual que vai rodar melhor ou então, ah, eu quero trazer 12 chips no LD Player e 12 no Memo também pode, então vai muito do desempenho da máquina de vocês. O que eu oriento? Baixa um, coloca para trabalhar se necessário vocês baixem outro ou então se baixou o LD Player ele travou em algum momento aí vocês vão lá, remove o LD Player e testam o Memo se por algum acaso travar a máquina ele parar de 94% e não conseguir concluir pode ser falta de memória ou pode ser alguma configuração interna do computador de vocês então o que eu recomendo? Que vocês procurem uma assistência técnica ou uma loja de informática alguém que entenda um pouquinho mais para dar uma olhada se a configuração do seu computador está compatível com as configurações iniciais que vocês precisam ter ali para poder baixar o meu emulador então é algo muito simples da gente conseguir resolver então certamente um dos dois vai conseguir rodar legal por isso que eu oriento vocês que vocês testem antes de achar que a máquina não é compatível eu estou dando para vocês duas opções e vou mostrar para vocês como é que baixa cada uma delas na prática então vamos lá